Olá senhoras, senhores e devoradores de medos, meu nome é Natasha Sakai e este é mais um dia de Baldur's Gate 3 E agora vamos a Umbralma A Umbralma são duas builds diferentes que eu fiz, eu mudei uma hora lá, não gostei, depois eu voltei Então no começo, a Umbralma parece bastante inútil, ela tá como clérigo, mas ela tem os motivos dela pra ser clérigo Ela é suporte, então não é que ela é inútil, é que é um suporte, tá gente? Então, suporte, a gente precisa entender que não é um personagem que vai causar um monte de dano Então aqui, orientação é legal, porque quando a gente vai fazer os diálogos, você pode usar a orientação como bônus dela em outro personagem E aí os outros aqui, tanto faz, tá? Pode escolher qualquer coisa Aí, eu pego o domínio da guerra, porque o sacerdote de guerra, ele tem uma coisa super interessante Que primeiro, eu vou ganhar umas cargas de sacerdote da guerra E isso eu permito que eu ataque uma segunda vez Mas tem uma outra coisa legal, conforme você vai upando Que você gasta uma carga do sacerdote da guerra Pra fazer com que o personagem seu que errou um ataque acerte E aí eu uso isso na Lesel e no Impulso Sombrio, que são os causadores de dano Então, domínio da guerra E aí, as builds Eu tava usando a luva que dá 18 de destreza E uma poção aqui de força Quando eu usava armas de força, tá? Então, o bônus aqui era em Constituição A Força e a Destreza eram 10 A Constituição aumentei pra 16 A Sabedoria, 16 O Carisma nem precisa E aí eu fiquei mais ou menos assim Tá? O que importa é a Sabedoria 16, Constituição 16 E esses dois aqui em 10, porque eu tinha itens melhores Agora, no começo, seria bom você ver que tipo de arma que você vai usar Pra você melhorar um desses dois Se for a força, usa um Elixir do Gigante, tá bom? E aí, todo o tempo da Umbrauma A partir do Level 5, que quando eu peguei o Sangue de Latander Eu usei aquela massa Porque ela, além de extremamente forte Eu não tenho ela aqui mais, porque eu já vendi Mas ela é muito forte E é ela que permite eu chegar no Ato 2 Sem que eu tome o dano Então aqui, só tem porcaria pra gente escolher E agora, vamos dar uma opada Então no começo, a Umbrauma só serve pra bufar, tá? Então a gente ganha aqui Carga de Canalizar Divindade Que é importante E o Ataque Guiado Que eu posso fazer isso pra outro personagem E é isso que é o interessante dessa build E aí, o que a gente pega aqui? Importante aqui Que é Benção Que era o que eu castava sempre nos meus personagens Principalmente pra Lezel conseguir acertar O Impulso Sombrio conseguir acertar E aí, castando isso em nível 1 Cuidado que a concentração Eu usava em 3 alvos Então era Lezel, Impulso Sombrio E nela mesmo Porque o Gale Vocês sabem que o Gale tava um inútil aqui, né? Comando é legal E aí, o Raio Traçante Ele é legal Porque ele causa muito dano Por uma magia de nível 1 Se você quiser pegar e infligir ferimentos Ele também é muito poderoso Mas talvez duas magias de cura Pra curar em situações perigosas E agora, a gente ganhou mais um pouquinho Gente, aqui tanto faz Não pega o vínculo protetor Porque a gente pegaria o vínculo protetor Em outra situação Na verdade, a gente aprende tudo, né? Você só tem que escolher aqui Qual magia que você vai querer Essa magia aprimorar habilidade É legal pra diálogos, tá? Ela também pode ser utilizada Na hora do diálogo Ela é muito interessante Aí, no nível 4 Você escolhe um truque E você vai pegar alguma habilidade Sinceramente, aqui tanto fazia Porque ela dava mais suporte pra gente Então eu a peguei ali Quis usar daquele jeito mesmo E aqui não tinha muita coisa Pra eu fazer Essa oração de cura Pode ser legal Cura todo mundo que estiver próximo E a gente ganhava mais alguma coisa Mais umas coisas meio inúteis aqui Remover maldição eu tinha com o Gale E a gente ganha mais uma cura Muito louca aqui E eu gosto do glifo de proteção, gente Mas sinal de esperança Não, não é algo que eu tava gostando de usar, não Nível 6 O que que a gente ganha? Não ganhamos magias no nível 6 Nível 7 A gente começa a ganhar umas magias mais interessantes O Guardião da Fé É legal se você quiser pegar Proteção contra a morte nem tanto A gente fica um pouco sem escolha aqui Tá? Então aqui eu acho que eu pegaria Imobilizar pessoa E sei lá, talvez aqui, ó Remover maldição Mas não é algo necessário E aí, no nível 8 Começou a ficar um pouquinho mais interessante Aí eu peguei Alerta Porque a gente ganhou Deixa eu voltar aqui, ó A gente ganhou esse golpe divino Que você causa um D8 a mais por turno Se você quiser, tá? É muito interessante E como a gente consegue atacar duas vezes de vez em quando Isso ficou legal mesmo Nível 9 A gente ganha mais um monte de magia E deixa eu ver o que que ele pegou aqui Dispersar bem ou mal É, não tem nada que eu usasse demais Mas se quiser Se você tiver com problema de De magia aqui De cura Você pode pegar mais uma magia de cura Mas é muita coisa E aí, a gente ganhou aqui, ó Magia Intervenção Divina E eu usei isso aqui no Ansur Ela é realmente boa Só que aí eu fui até o nível 10 só Tá? No nível 10 eu mudei de build Então Basicamente Pra que que servia A Umbralma? A Umbralma servia pra dar bênção E aí, ó Três alvos Quatro, cinco, seis, sete Então, normalmente eu buffava A Lezel O Impulso Sombrio E eu Tá? Então Era isso Durava alguns turnos Aumentava a chance de acerto Tá bom? Normalmente Era isso que eu fazia Agora Deixa eu achar Aqui, ó O Guardião Espiritual É legal Você escolhe Se você quer dano necrótico Ou divino E aí você escolhe Quanto de dano você quer causar E Isso Causa dano Nos inimigos, gente E E era fantástico Isso daqui Tá? Só que É uma magia de concentração Também Então Tem que tomar um pouquinho De cautela E era basicamente Isso que eu fazia Com a Umbrauma Não fazia muita coisa Era Coisas de puro suporte E as minhas cargas Do Sacerdote da Guerra Ali Ajudavam bastante Pra eu Fazer Os outros personagens Acertarem os ataques Reseta a build No level 10 Quando eu cheguei Na Cidade Baixa Eu peguei a Massa Deva E aí mudou tudo A Umbrauma Virou Uma máquina De matar Paladino Aqui tanto faz Tá, gente Mas acho que eu peguei O da Vingança Agora Tá tudo errado Isso daqui Deixa eu arrumar Então Eu peguei Constituição E destreza Se não me engano A força foi pra 10 Porque eu iria usar Na verdade Nem destreza A destreza Eu tava usando Aí depende se você vai usar A luva de destreza Ou não Tá Mas a minha força Tava em 10 Aí a minha constituição A minha destreza Eu acho que eu aumentei Não preciso de carisma Porque eu não vou usar As magias E aí você dá Uma upadinha Aqui E aí pega Qualquer coisa aqui E aí nível 2 De paladino Pra ganhar a destruição divina Só isso Não precisa de mais nada Agora O que que a gente Pegava aqui Duelo Quando a gente Tiver uma arma Corpo a corpo Que não é de duas mãos E nenhuma Ou um escudo Na outra mão Você ganha mais 2 Enrolagem de dano Com aquela arma Então peguei Isso daqui Porque agora Eu uso uma arma De uma mão só Não dispenso A benção E Tem essas duas Destruições aqui Mas Só se você quiser Porque Eu tava usando A destruição normal Mas depende Se tem um dano Diferente que você quer Mas eu gosto Do comando E aí A gente muda Pra bardo Porque é a melhor classe Que tem Gente E aqui Tanto faz O que você vai pegar Porque a ideia É não usar as magias E aí O tambor É muito importante Pegar o tambor Pode escolher Qualquer coisa Que você achar Que é melhor Pro seu jogo Mais um nível Mais um nível de bardo O bardo A gente já viu Como é que funciona Então só vou Prosseguindo aqui É a mesma coisa Do bardo Então a gente Escolhe alguma magia E vai pro colégio Das espadas Combate com duas armas Infelizmente É o que tinha Já que tem um duelo Aqui Eu poderia pegar Outra coisa Pra escolher o duelo Aqui nessa parte Escolhe mais Alguma coisa Aqui Mais um nível De bardo Mais uma magia E aí tem que aprimorar A habilidade Aqui Que você tem que Tomar muito cuidado Não dá pra pegar Maestria em armas grandes Não é Eu não preciso De aprimoramento De habilidade Então eu vou No alerta Pra ganhar Na iniciativa Tá bom Então Beleza Vamos ganhar Mais alguma magia E aí a gente Foi até o bardo Nível 6 Pra ganhar um ataque extra Por que que eu vim De bardo Porque o bardo Além dele ter Um ataque extra Ele vai ter Os slots de magia A gente chegou No espaço de magia Nível 4 Aqui E isso é Bastante importante Tá Além de a gente Ter uma Versatilidade Nos floreios É bem situacional Mas aí Eu vou ensinar Vocês aqui Como usar Agora nível 7 Para Chega Tá Então a gente Tem 6 7 8 níveis Aí Não sei Por quanto tempo Isso vai funcionar Mas agora É a vez Do feiticeiro E tanto faz Que você vai escolher Aqui Tá E aí Eu peguei A linhagem Dracônica Branco Que que isso faz A gente dá Armadura de Agatis E a armadura de Agatis É sensacional Então A gente tem Armadura de Agatis Tira esse negócio Daqui Que eu não gosto E aí Pega mais um Ponto Que é para Criar espaço De magia E a gente Vai bugar O jogo Com um bug Super legal Que eu já fiz Vídeo falando Sobre isso Então pega Só não pega Armadura arcana Porque a gente Usa armadura Então ela não funciona Pega qualquer Porcaria aqui Que você não vai usar Você pode pegar Uma magia duplicada Se você quiser Uma distante Mas você não vai usar Também E aí Chega Chega Não preciso mais Agora Sobrou dois Dois pontos Você poderia Ir com O feiticeiro Ou paladino Para alcançar Nível 4 Para pegar um talento Se você achar Que precisa Ou O que eu estou fazendo No meu personagem É ir de guerreiro E aí No guerreiro Não tem muita coisa Que Eu escolhi defesa Era o melhor que tinha E aí Dois níveis de guerreiro Para ganhar um surto de ação E a build Está completa E aí Minha gente Isso aqui É um estrondo Massa deva Tem no canal Como pegar A massa deva Uma massa normal Que dá 4d8 De bônus de dano Ela é cabulosíssima Coloca qualquer coisa Que você tiver aqui Tem esse anel Aqui que eu tenho Que eu preciso Estar me concentrando Em alguma magia Então se você quiser Gastar uma magia De concentração Antes de começar A batalha É interessante Eu esqueço De fazer isso Eu estou usando Essa luva Que deixa Minha força Em 23 Então eu não Preciso mais Do elixir Realmente Eu não estou Precisando do elixir E aí Qualquer coisa Que você quiser Equipar Que dê bastante Armadura Para você E belezinha Então O que eu faço Agora Gente É o seguinte Você tem que Equipar alguma coisa Para aparecer aqui Então Eu tenho E você precisa Aceitar a larva Para ficar Com aquela cara Esquisita Para você pegar A conjuração Gratuita E aí A conjuração Gratuita Está aqui Você ativa A conjuração Gratuita E agora Sumiu O negócio Aqui De criar Espera aí Que eu vou Colocar Gente E aí A gente cria Um espaço De magia Tanto faz Nível 4 Nível 5 Porque o smite No nível 5 Ele é igual O do nível 4 E aí Eu criei Ah Mas gastou A conjuração Gratuita Aí você equipa Um item E resetou E aí você cria Mais um espaço Aí o jogo Quebra Completamente Aí Já deixa Aqui Já no radar E aí você Ativa de novo E cria Mais um E aí com isso Você cria Uma imagem infinita Só depende Do tempo E isso é Fantástico Gente Ah Então você pode Criar sob demanda Né Não vai ficar A todo momento Vamos testar Até antes De conseguir Essa luva Eu usava O elixir Do gigante Como agora Eu tenho a luva Seria interessante O elixir Da sede de sangue Porque A massa Num ataque normal Vai causar Muito dano Com o smite Vai ficar Um absurdo Deixa eu achar O smite Aqui ó Então ó Nível 1 Ela já vai causar 15 a 62 E o 4 ou 5 Dá na mesma É 18 a 86 A mais Tem noção Do que que é isso Olha só O cara tá Com 65 de vida Olha isso Gente Quanto que bateu Isso aqui A arma Causa muito E aí A própria skill Causa muito E ela tentou Me emaranhar Mas ela errou Ainda bem né Não ia ficar Feio o negócio aqui E aí Situacionalmente Eu posso usar Um floreio Eu posso Aumentar Minha defesa Eu posso Atingir Dois inimigos E eu posso Empurrar Um alvo Então por exemplo Se o inimigo Tá morrendo Eu faço isso Por quê? Porque o dano Da massa Deva é muito Forte Então eu acerto Dois E olha só Batei um aqui E o outro Perdeu metade Da vida Gente E aí A gente continua Usando O smite Normalmente Em qualquer nível Isso aqui É extremamente Apelão Olha só Causou Muito dano É muito mesmo E aí Eu ainda tenho Mais ataques Eu posso Atacar de novo Aqui Olha isso Gente É muito dano É cabuloso E aí É um surto De ação Enfim A gente usa Destruição divina Aqui na galera É porque eu não Eu não vou ter range Eu não tenho mais range Tá bom gente Mas E acabou o movimento Mas a gente consegue Causar um dano Cabulosíssimo Aqui Se o inimigo Que estiver perto É um chefe Gente Você destrói Destrói completamente Desde que não seja O Rafael Porque no Rafael As coisas aqui Não funcionam Por causa do dano Radiante da arma Tá mas É Fenomenal Essa build Isso aí gente Muito obrigado Deixa o like aí Se inscreva no canal Se não é inscrito ainda E até a próxima Mãe E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.